Estamos percorrendo as principais duas avenidas aqui do bairro de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Barbosa, ontem, os policiais militares do 9º Batalhão de Rocha Miranda fizeram uma grande operação aqui na comunidade de Batobushi, que chama Dancicante, Diego Mandati. E outros dois seguranças dele acabaram presos. Hoje, o policiamento está reforçado, tanto do lado de fora, como dentro da comunidade. E na comunidade, os policiais devem cuidar o batalhão de Jacarepaguá, com 10 reais de 1,5 militares do Rio de Janeiro. Já já estamos com ela, para trazer todos os resultados, aqui é o seu programa, é muito cedo, com os avanços. Olá, pessoal, lá, me caiu, lá, estou vendo tudo isso aí, e todos os dois devem ter esse instante para o seu direito. A nossa cidade, a gente está aqui na terra, a gente está aqui na esquerda, A gente está aqui na terra, ainda está aqui na terra, Só um caminho, e aí. E aí, para a gente, nós vamos nos e. A CIDADE NO BRASIL